Dessas questões políticas, dessa falta de atitude, dessa falta de eficiência e de seriedade, de compromisso no trato do combate à dengue. Em 20 de dezembro, ou seja, há mais de 60 dias, já autorizamos contratações que são novamente pleiteadas aqui nesta casa. São contratações destinadas ao combate à dengue. A gente foi dito lá no dia 20 de dezembro que a dengue não espera, o mosquito não espera. E o governo se mostra realmente ineficiente, irresponsável no trato do combate à dengue. Fica-se com muito discurso e a ação não foi tomada. É lamentável, é temerário e graças ao bom Deus, não é isso, vereador Fernando Lacerda, que nesses 60 dias não houve aí a deflagração de uma epidemia de dengue. Pelas mãos do Senhor não aconteceu. No dia 20 de dezembro, essas contratações visavam a prevenção, visavam o combate à dengue. E agora vem 60 e tantos dias depois, novamente, pedir essa contratação. Então fica esse apelo reforçado do vereador João Moçal de Nájura, que o Executivo tenha mais seriedade, mais competência, maior habilidade administrativa ao resolver esse tipo de demanda, que é realmente um absurdo o que aconteceu. A Câmara Municipal de Manhuaçu realizou nesta quinta-feira a sessão extraordinária. O presidente da Câmara, Maurício de Oliveira Júnior, fala sobre esta sessão legislativa. Maurício, os vereadores trabalhando nesta quinta-feira, e um projeto importante em pauta, a questão do combate à dengue em Manhuaçu. Novamente a gente se reúne aqui, cumprindo o nosso dever de legislar, de fiscalizar, de cuidar do município. Projeto muito importante em pauta, contratações de pessoas para o combate à dengue. O projeto foi aprovado, a gente sabe da relevância, a gente sabe do perigo que a dengue representa para o município, do porte de Manhuaçu. O que nos preocupa é que esse projeto de igual teor já foi aprovado lá em dezembro de 2013, há mais de 60 dias, e as contratações não aconteceram. Não aconteceram por quê? Porque o Executivo, mais uma vez, trabalhou mal. O Executivo vacilou, o Executivo veio, bateu as nossas portas, isso depois de provocado por nós, o vereador Ferrando Lacerda, quantas vezes em plenário fez discursos calorosos aqui, pedindo que o prefeito cuidasse do povo de Manhuaçu, cuidasse de Manhuaçu, que combatesse, que contratasse um mutirão para o combate à dengue. Em dezembro, novembro, aprovamos o projeto, o prefeito não contratou. E agora vem o prefeito novamente pedir novas contratações. A gente novamente aprova, porque a situação existe. A situação é perigosa. A dengue não é brincadeira. Deus que livre e guarde o povo de Manhuaçu, já aconteceu uma epidemia de dengue aqui. As proporções são castatróficas. É muito negativo. Enfim, a casa aprova e quer que o prefeito trabalhe. É a nossa expectativa que agora, de fato, o prefeito põe a mão na consciência e trabalhe, e contrate as pessoas para combater a dengue. E a ideia é justamente isso, a questão da saúde pública que está em jogo e busca-se providências no sentido de se evitar a epidemia. Sem dúvida. Providências urgentes. Na verdade, o projeto do prefeito vem com pedido de urgência, mas a urgência já era urgente em dezembro. E agora, em fevereiro e março? Mais urgente ainda se faz. É saúde pública, é coisa séria. Não dá para brincar com saúde, não. E o Poder Executivo Municipal autorizado a contratar temporariamente em caráter emergencial e por excepcional interesse público, 60 pessoas para atuação em atividades de mutirão de combate à dengue, com fundamento no inciso 9º do artigo 37. E por fim, o artigo 8º, a outra emenda, é a emenda que justamente vem suprir aqueles incisos onde fala quais são os cargos ou quais são a autorização que o Executivo está dando para contratar. Então nós mantivemos somente um inciso. Primeiro que fala que são 60 agentes de serviços públicos. Porque até isso a Prefeitura não teve cuidado de olhar. Já ela mesmo muda a nomenclatura do cargo. É um projeto aprovado aqui em dezembro, quando é a criação de cargos. E extinguiu o cargo de auxiliar de serviços gerais. E ela novamente manda o projeto para cá pedindo para contratar auxiliar de serviços gerais que já não existe no plano de cargos do município. Essa nomenclatura mais. Então ele passou agora a ser agente de serviço público. Então essas são as três emendas, senhor presidente, senhores vereadores, que a comissão está propondo e que já foi debatida também na sala de reuniões por todos os vereadores. O vereador Fernando Gonçalves Lacerda também fala sobre essa reunião. O vereador que está demonstrando uma preocupação muito grande com a questão da Dengue. Isso desde o ano passado. É verdade. Várias vezes aqui durante o período passado nós fizemos cobrança ao executivo, através do secretário de saúde, ao prefeito, ao setor de epidemiologia, no sentido de que se fizesse algo de concreto para evitar que Manhoaçu caia numa estatística triste que é uma epidemia de Dengue. Já tivemos isso aqui no passado e tomou uma proporção catastrófica grave. Nós vimos aqui municípios também vizinhos aqui que foi uma epidemia, que foi um Deus nos acudo e nós não queremos ver isso acontecendo novamente no nosso município. Diante disso, durante todo o ano, nós estamos batendo na tecla de se contratar agentes, fazer mutirão de combate à Dengue. E, para nossa surpresa, chegou no mês de dezembro próximo passado um projeto nessa casa. E essa casa prontamente autorizou a contratação desses servidores para fazer esse mutirão de combate à Dengue. O que nos causa espanto, estranheza, é que nada foi feito, apesar de ter sido o projeto aprovado no dia 19 de dezembro, sancionado pelo prefeito no dia 20 de dezembro de 2013. Nenhuma atitude foi tomada pelo Executivo, que inclusive foi o autor do projeto encaminhando aqui, pedindo autorização para a contratação. E, graças a Deus, nós temos que agradecer muito ao nosso Deus. Realmente, ele tem olhado para a nossa cidade e nós não tivemos, até o momento, uma calamidade. E agora, vem de novo esse projeto para aqui, pedindo autorização para essa contratação para a Dengue. E não só para a Dengue. Quando nós votamos em dezembro, nós votamos um projeto para a contratação desses servidores para o mutirão da Dengue e também para fazer um mutirão para reformar as escolas, para reformar as creches municipais. Foi aprovado nessa casa em dezembro, para aproveitar até o período de férias, o período de recesso escolar. E o Executivo e a Secretaria de Obras não fizeram nada. Ficaram inertes. As aulas começaram com as escolas no estado que estão. Tem escola em estado deplorável. É só visitar o CAIC aqui que você vai ver a condição que se encontra essa escola. Então, o projeto foi aprovado em dezembro e até o momento o Executivo não tomou nada. Nós pedimos agora a Deus que realmente ilumine a cabeça dos nossos governantes, parte do Executivo, no sentido de que, com a aprovação, como foi aprovada hoje por unanimidade, ele efetivamente contrate esses servidores para a Dengue, para que possam desenvolver um trabalho no nosso município, não só aqui dentro da cidade, mas também nos distritos, e para que nós possamos estipar, eliminar de vez esse mosquito, essa doença, porque isso causa um mal-estar muito grande na sociedade. São vidas que podem ser tiradas se for uma Dengue hemorrágica. Mas não só isso, há um gasto público muito grande. O cara falta de emprego, falta de serviço quando está com a Dengue, muitos vão entrar no INSS, são servidores públicos que vão faltar o serviço e vão ter gastos muito maiores.